Olá, viajantes! Tudo bem? Hoje vou dar mais uma dica de como você vai juntar suas milhas do cartão de crédito. Algumas pessoas perguntaram, como eu faço para transferir minhas milhas do cartão de crédito? Posso transferir para qualquer programa de fidelidade? Eu posso fazer inscrição, meu cadastro em todos os programas de fidelidade? Vamos falar sobre isso hoje. Esse é o canal Patrícia Viaja, se você não está inscrito ainda, se inscreve agora no canal. Se você gostou desse vídeo, no final dá um curtir, gosta dele, dá um like, aperta nesse símbolo aí embaixo. Algumas pessoas perguntaram se elas podem se inscrever em todos os programas de fidelidade. Pode e deve se inscrever. Não paga nada para se inscrever nos programas de fidelidade das companhias aéreas. Ah, tem que pagar mensalidade, tem que pagar alguma coisa? Não, não paga nada. Para se cadastrar no programa de fidelidade de uma companhia aérea, você não precisa nem ter voado ainda com ela. Pode se cadastrar. Nunca viajei de avião, não tenho passaporte, nunca andei de avião, posso me cadastrar? Pode se cadastrar, sim. E é muito bom você se cadastrar porque para alguns programas de fidelidade, você só pode pesquisar passagens premium, que são as passagens que a gente troca com as milhas, se você tiver o cadastro. Então, se cadastre em todas as companhias aéreas que você imaginar que você queira voar algum dia na sua vida. Pode fazer isso. A outra pergunta é, como eu faço para transferir os pontos que eu tenho no meu cartão de crédito para a companhia aérea? Primeiro, você precisa saber se o seu cartão de crédito junta pontos, se ele faz parte de algum programa de fidelidade do banco, onde ele está inserido ou da administradora do cartão. Você descobriu que ele junta pontos? Você tem um cartão que junta pontos porque tem cartão que junta pontos, mas para que aquela pessoa junte pontos, ela precisa pagar um pouco a mais de anuidade. Se você descobrir que o seu cartão não junta pontos ou que você vai ter que pagar um pouco a mais de anuidade, assista o nosso vídeo sobre melhores cartões para viajar e descubra que existem cartões que são melhores do que outros para viajar e às vezes tem uma anuidade mais baixa do que outros e te dão mais benefícios. Assiste o vídeo lá, a gente vai deixar ele aqui, ó, aparecendo aqui para você clicar nele. Clica nele, deixa ele pausado e depois você assiste ele. Continuando. Então, você descobriu que o seu cartão junta pontos ou vai ver outro cartão lá para juntar pontos. Como que você faz quando você quer transferir os pontos? Primeiro, cada cartão vai ter uma quantidade mínima de pontos para depois você poder transferir para o programa de fidelidade. As vezes 500 pontos, as vezes 5 mil pontos e a maioria deles 10 mil pontos. Ah, eu só posso transferir de 10 em 10? Não, nem sempre. Em regra, a primeira transferência é nessa pontuação aí, 500, 5 ou 10 mil e quantidades múltiplas de mil ou de 500, tá? Ou de 5 mil, as vezes, também. Então, você tem lá 12 mil e 500 pontos. Dependendo do cartão de crédito, você vai poder transferir direto esses 12 mil e 500 pontos. Ou, só vai poder transferir 10 mil pontos e depois quando tiver só mais 10 mil ou mais 5 mil. Ok? Então, presta atenção nessa regra, porque se você não for viajar imediatamente ou não precisar trocar as suas milhas por uma passagem imediatamente, convém que você espere até ter a próxima pontuação para poder transferir tudo junto, tá? E se você tem mais de um cartão que junta pontos e você vê que um está quase perto do limite mínimo para juntar pontos, gasta, passa a usar ele mais do que os outros para que ele chegue logo nesse mínimo e você possa aproveitar essa transferência e transferir esses pontos para a companhia aérea. Se fica alguma dúvida, gente, deixa nos comentários que eu respondo quase que diariamente. É difícil a gente fazer vídeo sempre e demora mais para editar, mas as respostas dos comentários eu respondo praticamente todos os dias. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Então, você já sabe lá quais são os pontos, você já tem o mínimo de banco. Como que eu vou trocar? Bom, já tem os pontos. Como que eu troco? Entra na sua conta do banco, no Bankline. A maioria dos bancos, você pode fazer você mesma a transferência. Se você entrar lá no seu Bankline, coloca a sua senha lá, vai lá em resgate de pontos, no programa de pontos do banco, resgate de pontos, escolhe lá trocar por viagens ou milhas e vai escolher lá qual companhia aérea. Há alguns bancos transferem para mais ou menos companhias aéreas. No Brasil, quase todos eles vão transferir para TAM e Gol. E agora a Azul está fazendo mais parceria com os bancos. Mas quase todos TAM e Gol, tá? E aí você escolhe a companhia aérea e faz a transferência. Se você não puder fazer isso, se o banco não permite isso, você tem que ligar na central de relacionamento, que é o número de telefone que está atrás do seu cartão de crédito. Vai ligar e vai ir até a opção de falar com o atendente. Você tem que falar com o atendente. Então, você vai até essa opção e vai falar para ele, olha, eu quero... Confirma para mim, por favor, qual é o meu saldo de pontos. Ele vai falar, senhora, o seu saldo de pontos é X. Ok, eu posso transferir já esses pontos? Sim, senhora. Para qual companhia aérea? Ah, eu quero transferir para TAM, Gol, Azul, Avianca. Você vai escolher. É você que escolhe, não é o atendente que escolhe, é você que escolhe. E aí ele vai falar assim, ah, para transferir, então... Ou ele vai pedir o seu número de fidelidade lá naquela companhia aérea, ou ele não vai pedir, porque daí a regra do banco é... Você transfere os pontos para o cadastro da companhia aérea e os titulares dessas contas têm que ser iguais. O mesmo nome, o mesmo CPF do cadastro da companhia aérea tem que ser o mesmo nome, o mesmo CPF do titular da conta bancária, do cartão de crédito, onde estão os pontos. Às vezes dá para transferir entre parênteses? Às vezes dá. Depende do banco. Depende do banco. Tá? Aí você já fez isso, transferiu, ok. Para qual companhia aérea eu vou transferir os meus pontos? Primeiro, você pode pesquisar se aquela companhia aérea vai para o lugar onde você quer viajar. Ah, eu quero ir para Bahamas, para Curaçal, para Aruba. Qual companhia aérea vai? Você já fez cadastro em todas elas, você vai pesquisar. Qual vai? Ah, tem mais de uma que vai. Com qual eu vou com menos pontos? Ah, eu vou com a X, com menos pontos. Então, você vai transferir para a X, né? Porque é melhor você gastar menos pontos. E aí seus pontos vão render mais. Ah, ela tem mais voos. Ah, ela tem os horários dos voos que eu gosto. Ah, ela tem voo direto. Eu não quero fazer escala. Porque a passagem em prêmio, que é tirada com milhas, ela vai ter escala, vai ter conexão igual a passagem comprada. É a mesma coisa, só que você não pagou por ela dinheiro. Você transferiu pontos. Então, você escolheu, tá? Eu já sei. Não, eu sei que quem vai voar comigo, para quem vai me levar, a companhia aérea que vai me levar, é a X ou a Y. Aí, quando você ligou lá para o carinha lá do atendimento do seu banco, você vai falar para ele, transfere os meus pontos para essa companhia aérea. Ele vai perguntar, quantos pontos? Aí você vai falar. Você tem lá 100 mil pontos no banco. Ah, eu quero transferir só 50. Ah, eu quero transferir tudo. Ah, eu quero transferir só um pouquinho. Sempre lembra, também, de ver quando seus pontos vão expirar no banco e quando eles vão expirar na companhia aérea. Trabalhe com essas datas de vencimentos dos pontos para que eles durem mais tempo, certo? Essa foi a dica de hoje. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Compartilhe com seus amigos, mande e-mail para sua família, divulgue esse vídeo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também. Se você tem alguma dúvida ainda, deixa nos comentários aqui embaixo, que eu respondo quase que diariamente. Me segue no Instagram, lá eu deixo várias dicas quando tem promoção de companhia aérea, promoção de pontos, promoção de milhagem, troca de passagem, enfim. E lá, às vezes, eu coloco algumas dicas de viagem, das viagens que a gente tem feito e tal. Me segue no Instagram, deixe seus comentários, se inscreva no canal, divulgue esse canal para outras pessoas. A sua dúvida pode ser a de outra pessoa e você vai ajudar alguém também. E boa viagem para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.